E olha, já está na cadeia o homem de 48 anos que foi preso ontem à tarde pela Polícia Civil de Santo Antônio do Aracanguá, suspeito de ter estuprado duas meninas, uma de seis e a outra de oito anos de idade. Olha, de acordo com o boletim de ocorrência, o primeiro caso teria acontecido na segunda-feira, quando o homem, que é primo do padrasto da vítima de oito anos, foi até a residência dela. No local, pessoal, o homem havia pedido para que a menina pegasse um café, momento em que os abusos então começaram. O segundo caso foi na terça-feira, quando ele abordou a garota de seis anos. O homem teria abaixado as calças e colocado o órgão genital na mão da menina. Bom, depois do suspeito liberar a garota, ela contou para os pais que chamou a polícia. Boa Justiça já expediu o mandado de prisão temporária de 30 dias para o suspeito.